Nós estamos também de três atos de palmeira areca bambu, né? Se você observar, ela é areca bambu, que é devido da sua divisão que ela tem no galho, por isso que ela é chamada palmeira areca bambu, ok? Areca bambu, ela é uma planta purificadora do ar, que a mesma foi estudada pela NASA, para que eles pudessem purificar o ar, levar para outros, fazer algum teste, para que eles pudessem ver o que seria. Foram outras palmeiras também, que foram analisadas também, que depois eu vou passar o vídeo para vocês a respeito dessa palmeira também. Tá ok? Aí, gente, mais uma vez, a palmeira areca bambu, que você pode plantar dentro da sua casa, pode plantar ela dentro do vaso, pode fazer jardim de inverno, dentro da sua própria casa, ou de onde quer que vocês queiram. Se vocês também quiserem, ela enche muito ali, você pode deixá-la cheia e pode dar as pontas dela, manter as grandes por cima, para poder fazer uma borda dura entre elas, se vocês quiserem assim, tá ok? Tá aí, gente, a palmeira areca bambu, pode cultivar ela, que é uma planta bastante aceita no mercado, as senhoras e os pazazistas usam muito essa palmeira. Tá aí? Um forte abraço para você, fica com Deus, que Deus o abençoe grandiosamente a vossa vida, e que você possa ser feliz em cada momento, se você sorrir, e transmitir o sorriso para alguém. Com certeza, desça a Cristina para um lado, e viva o dia de hoje, esteja o dia da manhã. Ok? Um forte abraço, fica com Deus, que Deus os abençoe. Tchau.